Toca, menino! Pelas circunstâncias do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer ouvir de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer um novo amor Canta, Aracaju! Canta, 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 canta Então é você Ou vou namorar Então é você Quem diz quem vai casar Com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar Você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Aponta, aponta Aqui de cima estou doce Por você Eu vou namorar a viver E tem muito prazer E tem muito prazer Em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou a reiês que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faz ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Entenda que acabou É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui A perdoada só quero evitar E você um dia bate em mim Joga a mãozinha pra cima A mãozinha musicada Hoje você levanta a mão E esse tem me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda que acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Hoje você levanta a mão Hoje você levanta a mão E exita em me bater Amanhã pode ser Amanhã pode ser diferente Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Quero ser mais uma desse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Sei que um dia eu te encontrarei O quanto eu Simbora, simbora, simbora Parece um sonho, mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Quero te dizer Todas as coisas que a gente vê Você sempre comigo Diz É tudo que eu Joga a mãozinha, mãozinha Pra um lado e pro outro Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Que a gente vai se encontrar Eu quero te amar Se fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Velhos momentos Velhos momentos Jamais serão Esquecidos Em cinco anos Sempre serão Lembrados Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Que a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Eita amor Isso é uma das músicas mais especiais Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Por vocês eu mudo Canta, canta Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um moço Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo Faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Olha esse Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar não Outra vez não vou aguentar o fim No passado foi um bobo Sou um homem novo, hoje eu quero só ser teu Ser teu amor, lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor, não, não me diga que acabou Quero ser teu amor, já posso te chamar assim de amor Fala comigo, faz assim amor, diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Estou olhando perto e pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo, eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, uma tola nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Olhando pro teto e pensando, eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo, eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá, se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá, uma tola nessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá Eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá Arrocha, arrocha No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá até de madrugada Cês conhecem uma música chamada Ainda? Ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas nos céus E não contassem Nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria o coração Ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda Que eu perdesse a memória Teria o coração Ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez Que falamos Que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda Ainda Que eu perdesse a memória Teria o coração Ainda Que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Ainda Ainda Que eu perdesse a memória Teria o coração Que essa parte da história Seja solidão Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De nós dois De você Que eu perdesse a memória Se eu desistir Se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Evita Tenho vontade De ir mais fundo Mas não tenho certeza Só imposto Certeza Tenho que postar Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus foros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Aracaju! Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Mas, mas, mas Mas eu sou o amor Da sua cama Tenho vontade De ir mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a bosta Certeza Eu tenho que postar Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus foros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Aracaju! Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Pode estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor Mas eu sou o amor Que até hoje Que até hoje Nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade Que o sentimento foi na mala E a tristeza já não dá pra esconder Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa? Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que no tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama E que não acabou Fala logo, por favor Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa? Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o meu corpo Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama E que não acabou Fala logo, por favor Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente desfrutou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga, não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Vem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engola o choro e tenta desfaçar O convencível coração que nunca sente o nada Você é a pessoa certa, mas na hora é nada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga, linda Pensar um dia a vira, amada minha Pensar um dia a vira, amada minha Vem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir tentando não chorar Você também engola o choro e tenta desfaçar Vou convencer meu coração que nunca sente o nada Você é a pessoa certa, mas na hora é nada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga, linda Sabe um dia a vira, amada minha Amiga, amada E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz, se adiantou alguma coisa Procurar o alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco loucas Pra quê? Diz Diz Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Entrou numa gelada Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Me diz, se adiantou alguma coisa Procurar o alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco loucas Com beijos que não tem gosto de ver E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe esse algo imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque esse algo imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu vou sentar porque senão eu choro Eu não aguento em pé Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que gritava a gente A saudade da gente Tira do ex, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tava, Guelho, Pedro, só a pronta Que faltava do carro e já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que... Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tira a doença, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tava, Guelho, Pedro, só a pronta Que faltava do carro e já quentei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo E há de sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Eu preciso ouvir Como é que tá aí Fala um pouco, sua voz tá tão calada Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em bem Só preciso de você De você É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Vai chorar não, né? Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em bem Só preciso de você De você De você Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desde que eu recebi De você Mais surpresa você por aqui Mais surpresa de verdade Foi o que eu senti Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter E creio do quanto eu te magoei Dei um nó na garganta E a lágrima cair Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim? E eu sei que errar é humano Mas me aceitar é amor É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Sim Essa aqui é nossa Sim Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo Pois tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Te amo como a praia ama o mar Tendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente Nesse presente inseto E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a me terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar E terminaria bem pra gente E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem pra gente Toca, menino! Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via E resolvi te visitar Em teus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Em teus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade Volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? Tava morrendo de saudade Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vim que o seu perfume é tão bom E o que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Em sonho E TBT do Luanzinho Morar Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai e papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mais uma vez Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Tem que obedecer sua mãe, tá? Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a loteria Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai e papo vem Papo vai e papo vem Meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar tudo bem Canta Aracaju! A mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Mas sua mãe quer ver a gente junto Agora, 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 diz! E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Valeu gente Tchau, 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 tchau Valeu, 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 Aracaju Aracaju, Aracaju